A gente já quer agradecer a sua participação, prefeita, e seja bem-vindo à nossa programação para falar um pouco do seu trabalho aí no município de Cacoal. Bom dia! Bom dia! Para mim é uma alegria estar falando com os nossos vizinhos, né? Vem de Moura. Muito obrigada pela oportunidade de estar falando. Nós trabalhamos relativamente juntos, porque até nesse momento de pandemia os municípios se juntaram mais do que nunca. A gente tem se juntado para esse enfrentamento. E fico feliz de estar falando com vocês, agradecer pela oportunidade. Prefeita, a gente esteve conversando um pouco aqui antes e você me falou que quando você assumiu o município de Cacoal, foi um desafio muito grande para chegar aonde você está hoje como prefeita, né? A prefeitura de Cacoal, ela realmente estava no meu coração, até porque eu sou funcionária efetiva da prefeitura. Eu trabalhei 17 anos aqui, depois eu saí disputa nas eleições, fui vereadora, né? Deputada de dois mandatos e queria ser prefeita do meu município. Eu fui apaixonada por Cacoal, né? Fui criada nessa cidade, cheguei aqui aos seis anos de idade e tenho um carinho especial. Mas quando eu assumi, realmente eu fiquei bem preocupada, porque a gente sabia que o município não estava numa fase boa na época. Mas quando você pega para trabalhar mesmo a miúda ali, que você passa a tomar pé verdadeiramente do comando do município, aí sim que eu vi que a coisa realmente estava mais complexa do que eu pensava, né? Uma secretaria de obras que, quando eu assumi, tinha dois caminhões caçamos funcionando, não tinha nenhuma pata regadeira. Secretaria de meio ambiente, nós temos as gramas, as cordas, não tinha um equipamento, não tinha uma maquininha de cortar grama, não tinha um motosserra para rodar, não tinha nada. Desesperadas, as escolas, principalmente da parte rural, bem desestruturadas, né? Eu estava até falando das janelinhas de tramela, bem desestruturadas, morcegos, sem forrar. Uma situação bem caótica. Eu falei, aqui é eu e Deus, né? Pedir Deus para me dar direcionamento para que eu possa fazer o melhor. Mas sem financeiro também. Mas conseguimos, graças a Deus, muitos convênios, né? O trânsito político bom que eu tenho e várias pessoas, vários políticos me ajudaram. Então, colocaram várias emendas. Hoje nós estamos na fase da colheita, eu considero a fase da colheita. Em 2017 e 2018, eu caminhei verdadeiramente nas pedras, muita dificuldade, muito sofrimento, muita cobrança, porque as pessoas imaginavam assim, a Galceira vai assumir e a partir do momento que eu assumi, bombardearam de pedidos e cobranças, natural, né? E eu fui buscar toda essa situação. Hoje, é claro que temos muita coisa a fazer ainda, mas assim, a realidade do nosso município é outra. Eu considero assim, eu venci, porque não foi fácil. Então, o nosso município hoje está em primeiro lugar no estado de Rondônia, na anticorrupção e na transparência. Em 15º lugar, a nível nacional, nota dada pelo Ministério Público Federal e a Controladoria Federal também, né? A CGU, eles que dão essa nota. Então, eu fico feliz, primeiro, por garantir a transparência, a legalidade. E a segunda situação é que nós conseguimos avançar muito em Cacuau. Temos a melhor usina de asfalto, hoje instalada em Cacuau. Temos, consegui mais de 30 máquinas, né? O ex-deputado Nilton Capixaba me ajudou muito. Confúcio Moura me ajudou muito. O senador Raul me ajudou muito. Assim, vários políticos foram vendo a situação do município tão importante igual Cacuau e bem desestruturada. A cidade era um queijo suíço. Vocês são vizinhos, vocês sabem como estava Cacuau, todo cheio de buraco. Então, hoje, a nossa realidade é outra. Já avançamos muito, aquelas pontes de madeira tudo velha, rodada. Peguei uma enchente e aquelas pontes já rodadas, já não prestava mesmo. Já ficou, foi 100. Eu tive que fazer mais de 100 pontos. Eu quero até fazer um levantamento sobre isso. Então, assim, o município de Cacuau melhorou bastante, né? Graças a Deus. E tem melhorado muito o convênio para sair. Parte do esgoto sanitário, nós estamos avançando muito. Enfim, é uma conjuntura de infraestrutura. E não só de infraestrutura e de asfalto, mas também preocupada com a educação. Preocupada com a saúde, né? O momento que a gente vive também, não é para menos. Então, é um contexto. A cabeça do prefeito, você dorme pensando no município, nas ações e levanta pensando. É dia e noite, vivenciando intensamente a prefeitura de Cacuau. Hoje, o município de Cacuau cresceu-se muito, expandiu-se bastante. Mas, falando em obras, qual é o bairro hoje que está sendo beneficiado, que está recebendo aí uma infraestrutura, melhoramento, para que a população também possa acompanhar as suas ações? São muitas obras em Cacuau hoje. Hoje, eu tenho mais de 100 milhões de obras esparramadas nesse município. É uma vitória, sabe? É uma alegria muito grande. No centro da cidade, começando pelo centro, estou fazendo calçadas de acessibilidade e também recapiamento. Então, o centro já está todo em lâmpada de LED e com calçadas todas padronizadas para os nossos deficientes. Enfim, é uma obra de 2 milhões e meio e mais 4 milhões de recapiamento. Já fiz uma parte e agora farei o restante. Então, o centro ficará perfeito nessa parte. Você vai para o novo Cacuau. O novo Cacuau tem drenagem, macro-drenagem, pavimentação e esgoto. Mas, assim, quando falam em Cacuau, Cacuau brota água, né? Eu falo que era uma fazenda, pata de água. Brota água. Macro-drenagem aqui é macro-drenagem. Às vezes, são três fileiras de tubos mais alto do que um homem aí, aquela profundidade para fazer as nossas drenagens aqui. Aqui é uma beleza essa parte. Fica mais cara a drenagem do que o próprio asfalto. Bairro Novo Horizonte, drenagem, macro-drenagem e pavimentação. No bairro Brizon, drenagem, macro-drenagem e pavimentação. Meio-fio, calçadas com acessibilidade. Então, eu também estou fazendo, estou cuidando da parte de paisagismo em conjunto, né? Levando as lamas, cortando as árvores. E fazendo muito em Cacuau, sarjetas e meio-fio também. Montei uma equipe só para isso. Uma equipe com nove homens trabalhando todos os dias. Só fazendo meio-fio e sarjetas. Porque dá longa vida para o asfalto, né? Mesmo os asfaltos antigos, eu estou fazendo porque não tinha. Vista Alegre, eu fiz pavimentação. Coloquei lâmpada de LED na avenida comercial, de ponta a ponta. E também meio-fio em todo o bairro e sarjeta também. O bairro Santo Antônio recebe agora, já dei ordem de serviço. Bloqueteamento, que é um bairro mais úmido. Bloqueteamento, um milhão de bloquetes. E rede de esgoto, um milhão e 845 mil. Só a rede de esgoto do bairro Santo Antônio, que eu já dei ordem de serviço. E as empresas já estão mobilizando para iniciar os trabalhos. Bairro Jardim está em Itália, esgoto e pavimentação. Bairro Joselo Brito, rede de esgoto e pavimentação. Conjunto Halley, esgoto e pavimentação. Habitat Brasil, pavimentação. Já tinha o esgoto. Parque dos Lagos, pavimentação. Na frente, nós fizemos na linha 6. Eu acredito que uns 3 quilômetros de asfalto ali. Uma maravilha. Deu uma acessibilidade boa para os moradores do Parque dos Lagos e também morada digna. E no Riozinho, nós recuperamos também todo o distrito na parte de pavimentação asfáltica. Reformei a escola do Riozinho, a escola municipal. Estou fazendo a bela de uma reforma na unidade básica de saúde. Reformei a antiga rutiveira Bexiga. E o terminal rodoviário também está pronto. Vou inaugurar e entregar agora, nos próximos dias. Revitalizei a praça. Tenho procurado revitalizar nossas praças. Nossa praça, inclusive, em frente à prefeitura, antes não tinha movimento nenhum. Agora nós estamos passando por causa da pandemia. Mas eu revitalizei, busquei trazer shows, os eventos culturais, Natal, festa junina. Então eu comecei a puxar o povo novamente para os eventos que não tinham mais hábito em que atual. E foi muito bacana essa situação. E aí, falando de obras, na forma geral, eu continuo trabalhando paulatinamente as trocas de lâmpadas de vapor de sódio para a lâmpada de LED. É economia, a manutenção é quase zero, porque não estraga nunca, não queima. Então é uma maravilha por isso. E além da claridade, que é outra, faz outro tipo de segurança. É um conjunto de obras. Obras de embelezamento, obras de infraestrutura. E dessa forma, melhorando a qualidade de vida das pessoas que moram e que passam por aqui, né? Que atual atende uma bacia de 500 mil pessoas, aproximadamente. Aqui é o lugar que tem o aeroporto, quando não tem pandemia, aqui que pega voo, né? É um lugar que os vizinhos trazem seu lixo também, que é uma turma sanitária, o melhor da região norte. Nós temos os atacados, que atendem muito o comércio vizinho, a van, shopping, bons restaurantes, referência acadêmica, né? Por aqui passa a média de 10 mil acadêmicos por ano. Então, é um lugar, assim, que tem um fluxo, um movimento muito grande de pessoas dos municípios vizinhos. Até nessa pandemia, eu disse, pessoal, tem que fechar a capo alto. É impossível, não tem como fechar a capo alto. O Espidão do Oeste criou uma barreira sanitária e conseguiu controlar. Agora que nós temos seis entradas. Nós temos o pessoal que vem pelo Espidão, que vem pela Figueira. Rondolândia, que vem pela linha 7. Ministro Andreasa, que vem pela linha 5. Rolim de Moura, que vem pela 383. Pimenta Bueno, né? Pela BR. Giparaná, Médicos. Não tem como fechar. É impossível, né? Nós estamos num eixo. Mas, assim, nossas obras estão a todo vapor, graças ao meu bom Deus. Porque é Deus que dá as condições pra gente. A gente busca. Mas, Deus abençoe e abre as portas, né? Então, sou muito grata a Deus pela misericórdia que ele teve comigo. Porque, realmente, eu peguei uma coisa quase sem solução. Mas, tive o apoio, né? De muitas pessoas. Em especial, eu falo que é a bênção de Deus. E, hoje, a nossa realidade é outra. Precisa melhorar muita coisa. Precisa. Mas, os pontos críticos, aqueles que ninguém entrava. Quando eu falo que é qual o sábado que eu tô falando. Tipo, a Gonçalves Dias, 7 de setembro, Pedro Rodrigues. Enfim, são alguns pontos, alguns calos que a qual carregava ao longo dos anos. E que não melhorava nunca. E nós entramos com drenagem pesada. Com trabalho decente mesmo. Como deve ser feito. Então, hoje é outra realidade. E, também, quando eu falo, assim, das estradas, né? Que é muito importante pra nós. As estradas vicinais, também. Estamos fazendo um trabalho diferenciado dentro. De porteira dentro, com os nossos agricultores. Atendendo a comunidade indígena. Tinha a aldeia que tinha 20 anos aí, sem passar máquina. Tive que abrir, entrar com esteira. Pra ter ideia como que eu tive que recuperar. Mas, assim, avançamos bastante. Mas, tem muito que avançar ainda. Nós temos que continuar buscando constantemente. Eu falo assim, que nada é por um acaso. Tudo Deus planeja na nossa vida, né? Muitas obras, eu gostaria que tivesse saído em 2018. São obras federais. E, devido à burocracia, só agora foi possível. Mas, vem no momento certo. Porque nós estamos enfrentando uma pandemia. Desemprego total no país, no estado. Muita forma diferente. Mas, só que essas obras hoje, tem um número grande de pessoas trabalhando nessas obras. Porque, imagina, tocando aí 100 milhões de obras dentro do município. Então, está gerando muito emprego. A hora que o desemprego aumentou, vem essa quantidade de obras. E está dando condições aí para gerar emprego para o nosso povo. Então, falam assim. Educação. Como que o município tem lidado com essa situação mediante a pandemia? Porque é algo que atingiu o país todo. Mas, a educação também acabou sentindo com essa pandemia. E o impacto é grande. Sim. Que, atual, nós temos 24 escolas municipais. Nós cuidamos do ensino fundamental, né? Primeira... De primeiro, de pré até ao quinto ano. E nossas escolas, assim, estou preparando com tanto carinho para receber nossos alunos pós-pandemia. Comecei logo no início do mandato. Todo, na geral. Comprando um mobiliário para todas as escolas. Não tinha nenhuma climatizada. Comprei ar-condicionado para todas elas. A revitalização, nós criamos um programa que chama Escola Viva. Quando passa a Escola Viva, a escola se transforma. Aí, eu quero dizer para você. A nossa Escola Viva, eu faço tudo com execução direta. Eu contrato mão de obra. Eu chego na escola. Eu falo assim. Olha, troca aqui esses vitrozinhos por... Ou janela de madeirinha por... Do index, troca o piso, melhora o banheiro, abre uma porta aqui, ajeita ali. Tudo com execução direta. Eu contrato homens, pedreiros, pintores, eletricistas, tudo. E levo um mutirão para dentro da escola. E deixo a escola com um gramado por fora, com um parquinho. Cortinas novas. A parte de cozinha é toda nova. Então, nossas escolas, quando bate o carinho da Escola Viva, é porque está tudo pronto essa parte internet. Não tinha internet na área rural. Igual eu falei, nós adquirimos aí o Confúcio. Nos ajudou também com 25 anos, zero no início do mandato. Deu uma melhorada boa no nosso transporte escolar. Nas estradas, né? Porque nós não tínhamos máquinas. Hoje, nós temos uma quantidade razoável de máquinas. A gente pode dar uma estrada melhor. E, com certeza, isso facilita também para os professores que deslocam, para os alunos. Aí veio a pandemia. Bem, aí parou tudo. Desde o dia 17 de março. Ficamos, demos recesso. Esperando ver o que acontecia. Tudo uma incerteza, sem saber como que seria. E como que nós estamos trabalhando hoje? Os nossos alunos, eles não possuem um tablet, não têm um computador em casa. E fiz o cálculo para fazer a aquisição, passaria de 4 milhões. Porque nós temos quase 7 mil alunos. Não daria para a gente fazer essa aquisição. Então, começamos a fazer em apostila. Os nossos professores trabalham as apostilas. Distribuem na escola exercícios para casa. E os pais levam. E aí os alunos fazem o dever de casa. Claro que não é igual um presencial nunca. Não tem como. Mas fazem, devolvem, o professor corrigem. Volta com a cartilha nova para mais 15 dias. Pegamos as nossas merendas. E fizemos distribuição para os nossos alunos. Principalmente os alunos que estão na Bolsa Família. Esses alunos recebem, a cada 15 dias, uma cesta não perecível, que são as verduras e legumes. E uma vez por mês, eles recebem uma cesta de gêneros secos. Arroz, feijão, macarrão. Então, a gente manda essa alimentação. E estamos mandando a apostila. Para que a gente possa dar uma certa assistência. Mas, para falar a verdade, não vejo a hora de passar tudo isso. Para essas crianças retornarem às suas aulas. E eles mandam cartinha para mim. Já falaram assim. Prefeita, deixa eu voltar às aulas. E a gente promete que vai estudar até no domingo, sem reclamar. Então, eles estão também loucos para voltarem. Não é só dentro de casa. Não pode ir numa praça. Não pode ir numa sorveteria. Enfim, nossas crianças estão passando um momento também difícil. Sem poder sair de casa. Mas, tudo isso vai passar. E, se Deus quiser, sairemos mais fortalecidos. Mas, é esse o formato que nós estamos trabalhando hoje em Cacoal. Recentemente, o governo do estado se criou seu novo decreto. A gente até acaba, às vezes, comentando sobre isso. Porque, hoje tem um decreto. Amanhece o dia, já tem outro decreto. E, acabou colocando Cacoal, Rolim de Moura, outros municípios. Numa fase que, realmente, não agradou a todo mundo. Você, como prefeito, como gestora. Foi a primeira prefeita que falou. Opa, eu não me enquadro nessa fase. Porque, a gente tem feito um trabalho no município. E, o município, não é merecedor de se fazer parte dessa fase 1. Como que você avalia toda essa situação? Como é que você vê tudo isso? E, como que isso tem afetado o município também? A pandemia é uma guerra fria. É uma guerra invisível. A gente nunca sabe onde esse vírus está. E, é uma roleta russa. Eu falo que você pode pegar e ter sintomas leves ou quase nada. Ou moderado. Eu posso pegar e posso ir para a UTI. E outros vêm a óbito. Então, é bem complicado. Em função dessa preocupação, desse inimigo invisível, nós, assim, temos trabalhado diariamente as estratégias dessa guerra. No começo, nós já iniciamos, logo dia 13 de março, foi a primeira ação no município de Cacoal. Barreira sanitária no aeroporto. Tem algum lugar para ter uma entrada de vírus mais forte do que no aeroporto? Não tem. E nós temos aeroporto que atende a região, que vem voo e que vem pessoas do mundo inteiro para cá. Naquela semana que eu estava aberto no aeroporto, nós fizemos pessoas da Itália, da Inglaterra, dos Estados Unidos. Não, não tem como brecar. Aeroporto aberto, nossa equipe ficava no plantão lá na chegada, no desembarque, entrevistando passageiro por passageiro, liberando-nos de fora, colocando em isolamento aqueles que vieram de outros países que já estavam infectados em isolamento, colocados em isolamento de Cacoal. Então, foi feito um trabalho muito bem feito. A Secretaria de Saúde tem trabalhado muito em Cacoal. E, nesse mesmo formato, nós trabalhamos a rodoviária. A rodoviária continua. Barreira sanitária 24 horas na rodoviária. Então, dessa forma, a gente tem lutado bastante. A gente passa a desinfecção toda madrugada. O hipoclorito também é um pipa. Eu passo nas avenidas principais. Então, de 5 horas da manhã, chove aqui. Hipoclorito com água é onde passou muita gente. Porta de supermercados, rodoviária, clínicas, hospitais, prefeitura. Nós cuidamos de unidade básica de saúde. Nós passamos esse hipoclorito na porta desse local que tem mais fluxo, lotéricas, bancos. E, também, começamos um protocolo. Um protocolo de como tratar, já que não tem remédio, não sabe o que dá, não tem vacina. Chegamos no consenso agora que não só aqueles que começam com sintomas, mas testou positivo, já leva o kit pra casa. Inclusive, quero também agradecer ao César Caçol que mandou um pouco de medicamento pra nós. Muito válido, sabe? A sua cidade aí. Nosso agradecimento a Bolívia de Moura e ao César Caçol. Muito bom. Nós já entregamos o kit. Tem ajudado? Acreditamos que sim. Porque, já que nós não temos certeza do medicamento, esse cura ainda não existe, na verdade, lugar nenhum. Vamos fazer aquilo que está todo mundo falando que dá certo, que ameniza, que é azitromicina, hidróxido de cloroquina. Então, nós estamos nesse enfrentamento. Aí, fecha comércio, abre comércio. Nessa última fase agora, que nós vamos ter risco da fase 3, mas não achei justo. Por quê? Nós estávamos com 24 leitos de UTI. Nós somos referência de 32 municípios. Então, o Estado não aumentou o número de leitos de UTI, que é a responsabilidade da alta complexidade ao Estado. E, bem e fecha, porque nós estamos com 100% de leitos de UTI preenchidos. Ora, não dá nenhum leito pra cada município. Que avaliação é essa? Todo esse trabalho nosso abriu a unidade aqui. Nós tínhamos uma urna construída que nunca tinha funcionado. Eu assumi, não tinha gente. A urna estava pronta, já há dois anos, na época da gestão passada. Eu assumi e não tinha pessoal pra trocar. Mas, depois eu consegui aviar uma unidade central de saúde, funcionava das 7 da manhã às 7 da noite. Com a COVID, eu coloquei ela específica para atendimento da COVID, 24 horas, todos os dias da semana. Nós temos dois médicos, nós temos enfermeiros, técnicos, tudo voltado para atendimento da COVID. Todas as unidades atendem e procuram detectar. Porém, essa UCS, que é a UCS da cidade, ela é específica para os sintomas gripais, suspeitos da COVID e os confirmados de COVID. Então, ela está preparada pra isso aí. E, dessa forma, a gente vem trabalhando. Nossa equipe, agente comunitário, eu tenho um trânsito de 70 pessoas, contando com fiscais, agente comunitário, agente de trânsito, trabalhando na rua, orientação, distribuição de máscara, distribuindo muita máscara também. A Semast, nós compramos o tecido e a Semast, muita máscara. Nós distribuímos muitas. E orientação, campanha, live diária da prefeita, falando que não pode ter rodinhas sociais, que nós temos que realmente fazer o dever de casa, manter o distanciamento, usar máscara, que é obrigatório, sob pena de multa. Rodinhas sociais recebem multa também. A Polícia Militar tem sido a nossa parceira, visitando aí a cidade na parte noturna, os bares na área rural. E, dessa forma, a gente tem tido um certo controle atual, porque o vírus é terrível, ele entra mesmo, ele sem pedir licença. Mas nós temos um certo controle, sim, graças a Deus. Nós estamos fazendo um trabalho junto com a nossa Secretaria de Indústria e Comércio, num pós-pandemia. Nós precisamos realmente criar alternativa para os nossos empresários, que geram emprego, que mantêm o município de Cacoal. É desastrosa a situação desse vírus. O lugar que passou trouxe prejuízo, sim, de vidas, que é o nosso bem maior. Trouxe prejuízo econômico, sem sombra de dúvida, muito prejuízo na saúde. Cacoal tem sofrido, sim, muitos prejuízos. E nós estamos mantendo o nosso comércio aberto. Porque a crise só vai aumentar. A grande maioria trabalha no comércio. Os nossos geradores de emprego na cidade. Imagina se para tudo. Esse povo vai comer o quê? Vai viver de quê? Então, o nosso encaminhamento aqui é idosos, crianças, grupo de risco em casa. Força de trabalho na rua. Na rua de que jeito? Com proteção, com máscara. Eu estou falando com você sem máscara aqui porque eu estou só. Mas aqui é proibido ir no passeio público da cidade sem máscara. No comércio é proibido entrar sem máscara. Nós temos que ter máscara, nós temos que ter álcool em gel e fazer nosso dever de casa direitinho. E dessa forma, nós continuaremos mantendo o nosso comércio aberto. E essas obras também, elas têm fortalecido. Porque gera emprego diretamente, os que estão nas obras. Mas também compra muito material de construção aqui. A partir do momento que o material de construção se mobiliza, posto de combustível, eles também compram de outros segmentos. Enfim, é uma cadeia. O comércio é uma cadeia. Começa a girar um, automaticamente vai girando toda essa cadeia do comércio. Tem ajudado bastante essas obras. Porque acabam movimentando bastante. E o nosso servidor público, nossa folha de pagamento aqui, passa de 7 milhões. É uma injeção dentro do mercado todos os meses. Nós estamos pagando dentro do mês. Inclusive, já paguei a metade do 13º de 2020. Em junho, a gente costuma pagar na folha de junho. E nós conseguimos pagar esse ano. Estou cumprindo com todos os compromissos da Prefeitura. Não atrasei nada. Está tudo em dia. As nossas contas, nossas obras em pleno vapor. Nunca se teve tanta obra na história de Capual, igual nós temos esse ano. Aí as pessoas, às vezes, questionam a Prefeita. Por que só agora? No período agora que a campanha que a senhora está fazendo tanta coisa? Não, não é isso, não. Gostaria muito de ter feito lá em 2017. Mas, para você fazer alguma coisa, primeiro você tem que reunir forças. Maquinário, usina, mão de obra, recurso. E isso demora a girar. A burocracia, o trânsito na coisa pública, que é muito pesado. pesado, é lento. Não é no meu prazo, da minha necessidade. A gente quer agradecer a sua participação aqui na nossa programação. E sempre que quiser participar, que quiser falar das suas ações, trazer um recado para a população em geral, estamos aqui de portas abertas para te receber e para bater esse papo legal com você. Olha, eu sou uma pessoa assim, eu gosto muito do estado inteiro de Rondônia. Aqui nós estamos, eu falo que é o melhor estado do Brasil. Eu sou bem barista. Trabalhei muito em Porto Velho, eu gosto muito de Porto Velho. E aqui a 383, a 429, os nossos vizinhos aqui, Pimenta, Espigão, André Asa. Assim, eu sou muito ligada com todos eles. Eu desejo a todos, que agradeço a vocês de abrir esse espaço para a gente estar fazendo esse bate-papo. é que todos nós possamos estar fazendo a prevenção nesse momento e pedindo em especial a proteção de Deus para todos nós do nosso estado de Rondônia, de estado próspero, de pessoas boas que vieram para cá para lutar, para melhorar suas vidas, criar suas famílias. Que Deus proteja a vida de todo o Rondônia. Esse é o meu desejo. E desejo muito sucesso para você, excelente, apresentador, meus parabéns. Obrigado. E que Rondônia realmente tenha essa oportunidade divina. Nós possamos sair do outro lado dessa crise com vida, com saúde, para a gente continuar lutando pelo nosso estado, pelos nossos ideais, deixando o estado melhor para as gerações que estão chegando aí, os filhos, os netos. Então, que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigada aí por essa oportunidade de estar falando desse povo maravilhoso do nosso estado de Rondônia. e que Deus abençoe todos vocês.